Quando o astronauta Scott Kelly regressou à Terra em março de 2016, depois de uma permanência de 340 dias no espaço, ele estava agora mais jovem que seu irmão gêmeo idêntico, o também astronauta Mark Kelly, que permaneceu na superfície do planeta. A discrepância de idade era, na prática, imperceptível, apenas de um centésimo de segundo. Esse fenômeno se deve às elevadas velocidades que as naves espaciais alcançam. À medida que a velocidade aumenta, a duração dos eventos para ambos os astronautas vai diferindo. Olá pessoal, sou eu do Silete. Bem-vindo ao Verbo Científica. Quando dois observadores em movimento relativo entre si observam o mesmo experimento, eles encontram diferentes durações para esse mesmo experimento. Esse efeito é a dilatação do tempo. Para a sua compreensão de mundo, se inscreva no canal e ative seu sininho. Quando o conceito de simultaneidade cai, outros conceitos caem com ele. Da nossa experiência cotidiana, sabemos que o tempo transcorrido entre dois eventos é sempre o mesmo em qualquer referencial. Por exemplo, acreditamos que o tempo passa da mesma forma, tanto para uma pessoa em repouso na Terra, quanto para um astronauta viajando no foguete. Assim, ambos, cada um em seu referencial, observariam a mesma duração para um dado evento. Mas no fundo não é isso que ocorre. Na relatividade, o tempo é relativo. Diferentes observadores podem medir a duração entre os mesmos dois eventos e encontrar valores diferentes. Se eu disparar na velocidade da luz e voltar, eu terei experimentado menos tempo do que você que ficou parado. Para explicar isso melhor, eu vou empregar agora um experimento mental que vai permitir relacionar os intervalos de tempo medidos por dois diferentes observadores. Pedro Parado e Maria Móvel querem medir a duração do tic-tac de um relógio que se move no vagão de um trem. Maria, que se move com o vagão, observa o tic-tac parada ao lado do relógio. Já Pedro faz a mesma observação, mas do lado de fora, parado na estação, mas em movimento relativo em relação ao vagão, Maria, e também em relação ao relógio. O relógio, considerado neste experimento, é de um tipo muito simples. Ele usa um pulso de luz para marcar o tempo. A fonte de luz emite um pulso de luz que viaja para o espelho e reflete de volta para um detector junto à fonte. Assim, o tempo de ida e volta da luz, quando a fonte luminosa está em repouso, é o tempo de um tic-tac do relógio. Nesse experimento, o objetivo de Maria e Pedro é determinar e comparar a duração do tic-tac que cada um observa. Para Maria, que se move com o vagão, mas que está parada em relação ao relógio, o tempo gasto pela luz no trajeto total de ida e volta, ou melhor, o intervalo de tempo entre o tic e o tic desse relógio é proporcional à distância e à velocidade. O subscrito zero indica que o relógio está em repouso quando a medida é feita. Agora, para Pedro, o mesmo relógio está se movendo e, diferente do que ocorre para Maria, Pedro vê a luz seguir um caminho em zigue-zague para completar o tic-tac. Note que a luz viaja nos lados de um triângulo cuja base é a distância percorrida pelo relógio durante a viagem do pulso. Como o lado do triângulo é maior que a distância vertical entre a fonte e o espelho, a distância total percorrida pela luz com o relógio em movimento é maior do que aquela com o relógio em repouso. Em ambos os casos, a luz viaja com a mesma velocidade, como exige o segundo postulado da relatividade. Por meio de um triângulo retângulo, Pedro calcula a duração do tic-tac e observa que ela é maior do que a duração medida por Maria, que esteve parada em relação ao relógio. Só para enfatizar, Pedro e Maria mediram o intervalo de tempo entre os mesmos dois eventos, mas o movimento relativo entre os dois tornou essas medições diferentes. É precisamente esse fenômeno o que chamamos de dilatação do tempo. A razão entre as velocidades é um número puro, adimensional, e por simplicidade, muitas vezes é substituída por beta, o parâmetro de velocidade. A raiz quadrada inversa, que também é adimensional, é representada pela letra γ, é o fator de Lorentz. Na relatividade, este fator está associado à magnitude dos efeitos da relatividade. Numa relação direta, quanto maior for o fator de Lorentz, maior será o efeito. Como o parâmetro de velocidade é sempre menor que a unidade, e desde que v não seja zero, então o fator de Lorentz sempre será maior do que a unidade. A relação para a dilatação do tempo é comumente escrita em termos do fator de Lorentz. Quando comparado ao intervalo de tempo medido pelo relógio em repouso em relação à Maria, a leitura do relógio em movimento, feita por Pedro, parece se alongar por um fator maior que a unidade. Nesse gráfico de γ em função da velocidade relativa, vemos que quando a velocidade relativa v for grande o bastante, comparado à velocidade da luz, então o fator de Lorentz será apreciavelmente maior que a unidade. No estudo de física de partículas, por exemplo, em situações extremas, fatores de Lorentz maiores que mil podem ser alcançados, o que significa que os efeitos relativísticos são ampliados por esse fator. Nesse caso extremo, quando a velocidade v tende à velocidade da luz, o fator de Lorentz tende ao infinito, um limite que obviamente é inalcançável do ponto de vista físico. Agora, quando a velocidade relativa for muito baixa comparada à velocidade da luz, então a razão v sobre c será muito menor que a unidade, e o fator de Lorentz será muito próximo de 1. Esse é o caso que ocorre para velocidades que são inferiores a aproximadamente um décimo da velocidade da luz. Para tais velocidades, a relatividade de Galileu e toda a física newtoniana sempre vai funcionar bem o suficiente. Em resumo, a relatividade especial só será necessária para grandes valores de V, ou seja, para corpos que se movem com velocidades muito altas. Podemos distinguir entre as medidas de Pedro Parada e Maria Móvel, considerando que, quando dois eventos ocorrem no mesmo local, num referencial inercial, o intervalo de tempo entre eles, medido naquele referencial, é chamado de intervalo de tempo próprio. No nosso experimento mental, Maria, que está em repouso em relação ao relógio de luz, observa os dois eventos ocorrerem no mesmo local. Por esse motivo, o intervalo de tempo medido por Maria é o tempo próprio, ou seja, o menor intervalo de tempo possível entre os dois eventos, tal como medido num referencial inercial. Em qualquer outro referencial que se mova em relação ao relógio, o intervalo medido será maior que o tempo próprio, uma manifestação da dilatação temporal. Por exemplo, Pedro não vê os dois eventos ocorrendo no mesmo local do espaço, pois o relógio está se movendo em relação a ele. Então, o intervalo que ele mede não é um intervalo de tempo próprio, mas sim um intervalo sujeito a variações relativísticas. A esse intervalo, comumente, dá-se o nome de tempo relativístico. A distinção entre o tempo próprio e o tempo relativístico será essencial para que analisemos problemas que envolvam a quebra de simultaneidade. Alguém poderia argumentar que o efeito da dilatação do tempo é inerentemente contraditório e que isso deveria ser mostrado por experimentos. Afinal, se Pedro observa o decorrer do tempo para Maria como sendo mais lento, simplesmente porque Maria está se movendo em relação a ele, Então, pelo princípio da relatividade, a Maria vai medir o decorrer do tempo para Pedro como sendo mais lento também, já que a velocidade de Pedro em relação a ela é a mesma. E isso seria uma contradição. Como é que a passagem do tempo para Maria pode ser mais lenta que a do Pedro no mesmo tempo em que a passagem do tempo para Pedro será mais lenta que a de Maria? Essa contradição aparente se desfaz quando percebemos dois equívocos implícitos. O primeiro equívoco é que a comparação entre Pedro e Maria é inadequada. Nesse experimento, ambos usam diferentes relógios para realizar suas medições. As marcações desses relógios não podem ser comparadas durante o experimento, já que eles se afastam entre si. Portanto, ao comparar os tempos medidos, eles estão comparando diferentes relógios. Com isso, o experimento de Pedro é intrinsecamente diferente do experimento de Maria. E é natural, então, que eles não obtenham resultados consistentes. Note que isso não seria problema se os relógios estivessem no mesmo local, onde poderíamos olhar para eles e verificar a sincronia. Mas no problema de Pedro e Maria, eles estão separados e, portanto, não tem como verificar simultaneamente o tempo marcado em cada relógio. Em situações assim, leva tempo para que qualquer sinal do relógio distante chegue até nós. Como nenhum sinal entre os dois relógios pode ser enviado mais rápido do que a velocidade da luz, então, quando chegamos a ver o que o relógio distante mostra, mais tempo já se passou no relógio próximo. O segundo equívoco está na alegação de que o tempo flui num ritmo mais lento em um referencial em movimento. Essa alegação surge de uma interpretação enganosa do que de fato é a dilatação temporal, como eu vou discutir a seguir. O tempo passa mesmo de forma mais lenta para quem viaja? Não, não passa. Estritamente falando, a dilatação do tempo se refere à medição do tempo. Se refere ao fato da duração de um mesmo experimento, tal como medida por dois diferentes observadores em movimento relativo, não ser a mesma. A duração do experimento será maior para o observador que estiver se movendo. Acontece que esse fenômeno frequentemente é mal compreendido, como que significasse que o próprio tempo estivesse fluindo a uma taxa mais lenta num referencial em movimento do que num referencial em repouso. Com isso, os intervalos medidos pelo relógio em movimento seriam sempre mais curtos do que aqueles medidos pelo relógio parado. Mas isso é um equívoco. A dilatação do tempo não acontece porque o ritmo do relógio está mudando. A dilatação do tempo é um fenômeno causado pela relatividade da simultaneidade e não tem nada a ver com o quão rápido o tempo está fluindo. Enquanto Maria viaja em seu vagão, ela vai olhar para o seu relógio e verá que ele está marcando o tempo na sua taxa normal, um segundo por segundo, da mesma forma que ocorre para Pedro. Isso é esperado, pois tanto Maria quanto o seu relógio estão se movendo juntos e, portanto, experimentando a mesma quantidade de tempo próprio. Além disso, é claro que, devido ao princípio da relatividade, as mesmas afirmações devem ser válidas se olharmos para toda a situação a partir do referencial de Pedro. Em outras palavras, a relação entre os referenciais estacionário e em movimento é simétrica. As duas situações são verdadeiras simultaneamente e a isso nós chamamos de reciprocidade da dilatação do tempo. Quando as pessoas falam sobre o tempo acelerar ou desacelerar na relatividade, elas estão tentando simplificar uma explicação às custas do rigor e levando a uma maneira enganosa de descrever um fenômeno real. Esse é o preço que se paga ao tentar exprimir em palavras de forma simples o conteúdo de equações cujo teor não é tão simples assim. Mais adiante nessa série, quando eu introduzir os diagramas de espaço-tempo, esse assunto vai voltar com uma justificativa matemática. e lá você vai se convencer de que o tempo é dilatado, mesmo que o ritmo dos relógios se mantenha o mesmo. No próximo vídeo eu vou apresentar as evidências experimentais que vão te convencer da realidade física da dilatação do tempo. Esse vídeo termina por aqui. Se gostou, dê um like e se inscreva no canal. Tenha verbo científico. Abraço e até a próxima.